A história mostra que, mesmo entre governos curtos e fracos, alguns poucos imperadores mostraram ser governantes mais preocupados com o bem-estar do seu povo do que com si mesmos. E neste segundo vídeo da nossa série dos 5 bons imperadores, veremos mais sobre a história de Trajano, o imperador que foi oficialmente declarado pelo Senado como sendo o melhor imperador que Roma já teve. Marco Upio Trajano nasceu em 18 de setembro de 53 d.C. em Itálica, na província romana da Espanha, tornando-se o primeiro imperador nascido fora da Itália, pois sua família teve suas origens no norte da Itália. Ele veio de uma família com uma reputação militar muito impressionante. Seu pai, um soldado de carreira, também chamado de Marco Upio Trajano, havia sido governador da Espanha Bética, comandante durante a Segunda Guerra Judaica de 67 a 68 d.C., além de senador e cônsul romano. O jovem Trajano entrou no exército ainda jovem, servindo como tribuno sob a supervisão de seu pai na Espanha e comandante da Sétima Legião. Em janeiro de 89 d.C., o jovem comandante marchou para o reino para ajudar o imperador Domiciano a combater Saturtino, um governador rebelde da Germânia. Infelizmente, ele chegou tarde demais para ser de alguma ajuda. Apesar disso, a disposição de Trajano foi reconhecida pelo imperador e Domiciano mostrou seu apreço pelos bons serviços dele ao nomeá-lo como pretor e depois consul no ano 91. Após o assassinato de Domiciano em 96, o então novo imperador Neva nomeou Trajano como governador da Germânia Superior em outubro de 97, uma jogada bastante inteligente do imperador que fez com que ele ganhasse o apoio necessário dos militares. Como vimos no primeiro vídeo, após um breve e tumultuado ano no poder, que culminou em uma revolta dos membros da guarda pretoriana, Neva decidiu adotar Trajano como seu herdeiro e sucessor. Ele recebeu uma nota manuscrita de Neva notificando-o de sua adoção. Quando Neva morreu em janeiro de 98, Trajano não retornou imediatamente a Roma. Em vez disso, ele inspecionou as fronteiras do Reno e do Danúbio, não apenas para se proteger contra os dácios, mas também para testar a fidelidade de muitas das legiões que ainda eram leais a Domiciano. Ele enviou ordens a Roma para a execução dos pretorianos que forçaram Neva a executar os conspiradores que o levaram ao trono. Finalmente, no verão de 99 d.C., Trajano entrou em Roma a pé, onde se misturou com cidadãos e senadores. Embora mantivesse um excelente relacionamento com o Senado, Trajano ainda era considerado um governante absoluto, mas não no mesmo grau de Domiciano ou até mesmo de Neva. Cássio Dio escreveu o seguinte sobre ele. Trajano era o mais notável por sua justiça, por sua bravura e pela simplicidade de seus hábitos. Como um imperador que aparentemente se preocupava tanto com o bom governo quanto com o bem-estar público, ele instituiu uma excelente política doméstica. Por exemplo, ele foi generoso com a população de Roma e distribuiu consideráveis presentes em dinheiro, além de aumentar o número de cidadãos pobres que recebiam grãos gratuitos do Estado. Trajano também libertou muitas pessoas que foram injustamente presas por Domiciano, e devolveu uma grande quantidade de propriedades privadas que Domiciano havia confiscado, um processo iniciado por Neva antes de sua morte. No que diz respeito à bonificação que era dada à guarda pretoriana, Trajano deu aos soldados apenas metade do dinheiro que geralmente era dado na ascensão de um novo imperador, mas, em geral, ele os tratou de forma justa. Ele também restaurou o sistema viário que estava em ruínas, além de construir novas pontes, aquedutos, banhos públicos e um porto moderno em hostia. O seu governo se tornou tão popular que o Senado Romano acabou concedendo a Trajano o título honorífico de Optimus Principes, que significa o melhor governante. Embora os historiadores identifiquem Trajano como um imperador que se preocupava com o bem-estar do povo, a sua verdadeira paixão sempre foi à guerra, e ele era muito bom nisso. Durante seu governo de 19 anos, Trajano esteve envolvido em três grandes guerras, as duas primeiras com os dácios e a última na fronteira oriental. No ano 101, Trajano deixou Roma para combater os dácios, derrotando-os rapidamente na Batalha de Tapas. O rei dos dácios, Decebalo, pediu um acordo de paz e foi forçado a ceder um território considerável ao norte do Danúbio. Porém, Decebalo nunca respeitou o acordo, o que forçou Trajano a retornar ao norte para lutar contra os dácios mais uma vez no ano 105. Muitos dos aliados de Decebalo começaram a abandoná-lo quando viram que Trajano e seu exército estavam se aproximando. Após a derrota do rei, sua cabeça foi decepada e exposta em Roma. O reino da Dácia foi totalmente absorvido pelo Império Romano e para evitar mais perturbações, foi retirado da Dácia mais de meio milhão de pessoas e substituída por colonos romanos, tornando-se a terra dos romanos que é a atual Romênia. Depois que Trajano retornou a Roma, ele celebrou a vitória realizando uma série de competições de gladiadores que duraram três meses no Coliseu. Combinando corridas de bigas, lutas de animais e combates de gladiadores, o espetáculo sangrento supostamente deixou 11 mil mortos, a maioria escravos e criminosos, com milhares de animais ferozes mortos ao lado deles, e atraiu um total de 5 milhões de espectadores ao longo do festival. Depois disso, Trajano governou como imperador civil com a mesma popularidade de antes. Nesse meio tempo, ele se correspondeu com Plínio, o jovem, sobre como lidar com os cristãos de ponto, dizendo a Plínio para deixá-los em paz, a menos que eles praticassem abertamente sua religião. Trajano empreendeu e encorajou extensas obras públicas nas províncias romanas, estradas, pontes, aquedutos, recuperação de terrenos baldios, construção de portos e edifícios. Exemplos impressionantes sobrevivem ainda na Espanha, no norte da África, nos Balcãs e na Itália. Roma, em particular, foi enriquecida pelos projetos de Trajano, por exemplo, um novo aqueduto que passou a trazer água do norte. A memória de Trajano permaneceu em Roma por gerações, principalmente devido a dois presentes que ele deu à cidade, o Fórum de Trajano e a Coluna de Trajano. O Fórum de Trajano, financiado pelo Tesouro Dácio Aprendido, foi dedicado em 112 d.C. A população de Roma naquela época havia crescido ao máximo, perto de um milhão, e precisava de um novo fórum, não apenas um mercado e um shopping center, mas também um centro para política, comércio e religião. O fórum ficava entre os montes Quirinal e Capitolino. De cada lado da praça havia dois prédios semicirculares de seis andares, contendo grandes salões e salas para escritórios. Ao norte do fórum, havia um novo salão público, ou basílica, chamada de Basílica Úpias. O arquiteto do fórum, Apolodoro de Damasco, também projetou a ponte de Trajano sobre o Danúbio, que foi a ponte em arco mais longa do mundo até a sua destruição em 275 d.C. O segundo presente de Trajano foi a Coluna de Trajano, uma obra de arte inovadora que comemorava sua vitória nas Guerras Dácias e foi dedicada em 113 d.C. Na base da coluna de 100 pés, havia uma série de frisos representando suas batalhas contra os dácios. Uma escada levava as pessoas a uma plataforma de observação no topo, e no cume da coluna havia uma estátua de Trajano. Nos anos seguintes, o Império Romano viu um período de relativa paz, mas, em 114 d.C., a guerra chegou à fronteira oriental. Em resposta, Trajano deixaria Roma pela última vez, para nunca mais voltar. A guerra começou quando os partos colocaram um deles no trono da Armênia, um estado tampão romano. Isso perturbou o delicado equilíbrio de poder na fronteira oriental. Trajano interveio e a Armênia foi feita uma província de Roma. O exército continuou em direção ao leste e anexou a Mesopotâmia. Sob o governo de Trajano, o Império Romano agora se estendia mais do que nunca, desde a Escócia até o Mar Cáspio. Em 117 d.C., os Mesopotâmios se rebelaram, forçando Trajano a recuar, e durante a batalha, ele quase morreu quando uma flecha destinada a ele atingiu e matou um de seus guarda-costas. Nesse mesmo período, algumas revoltas eclodiram, tanto nos territórios recém-conquistados, como nas comunidades judaicas em várias províncias orientais. Isso fez com que Trajano, desanimado e com problemas de saúde, partisse de Antioquia para Roma. Nesse caminho, ele adoeceu ao chegar em Celino, na Cilícia, e morreu em 9 de agosto de 117 d.C. Seu corpo foi devolvido a Roma, onde foi cremado e suas cinzas foram colocadas em uma urna, na base da grande coluna de Trajano. Assim como seu antecessor Neva, Trajano e sua esposa não tinham filhos, e por isso, ele escolheu a adoção para resolver o problema de um herdeiro. Os historiadores divergem de opinião com respeito à sua nomeação. Alguns alegam que ele adotou e nomeou o filho de seu primo Adriano como seu sucessor. No entanto, outros afirmam que Adriano nunca foi adotado oficialmente. A esposa de Trajano, Pompeia Plotina, supostamente teria falsificado documentos para oficializar a adoção, tornando Adriano o terceiro dos cinco bons imperadores. Sem dúvida, o governo de Trajano foi um marco para Roma, alcançando uma das maiores expansões militares e levando o império a atingir a maior extensão territorial de sua história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho